Ritmo das ruas Ritmo das ruas Se joga na cena do Bronx Favela madrugada Pegou a receita do Bronx Passa a visão pra toda molecada Se joga na cena do Bronx Favela madrugada Pegou a receita do Bronx Passa a visão pra toda molecada É o som, é o som Ritmo das ruas Ritmo das ruas Ritmo das ruas O som que invade a sua mente É o funk de rua É a voz da favela Do Guazinegui em Tapema Baixada Santista Jael já era Nós não estamos à procura Encontramos a batida perfeita Tu sabe ao certo e pelo certo Papo entendedor Claro que pingue é letra Vai Realidade da rua Escola da vida Pega a visão Sobrevivente do sistema Cada ação tem sua reação Vai Consequência dos seus atos Cuidado onde pisa pra não vacilar Respeito é pra quem tem Adquirimos em todo lugar Vem pra somar Multiplicar Voz ativa da 3 no ar Vem pra somar Multiplicar A voz ativa da 3 no ar Cuidado onde pisa pra não vacilar Cuidado olha 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 o 3 no ar Cuidado onde pisa pra não vacilar Cagoita safada não vai liquidar Vem pra somar Multiplicar A voz ativa da 3 no ar A paixada Santista É nóis que tá Mas se lona vai te cobrar Se liga aí É no centro que nóis pega de monte Encomenda fechada de pacote E eu já te falei e vou tu repetir É estouro no norte Eu juntei um dinheiro e comprei uma fazenda Investi nos imóvel me deu renda E pra correr da mídia eu comprei um AP Perto do metropenha Invejoso fica se perguntando quanto ele por mês Tá faturando eu não estou rico mas estou bem Prioridade sempre minha família vem Depois compra 600 mil e 100 Pra nóis dar um rolê se tu quer vem que vem Que dinheiro é o mal pro ser humano E tem nego traindo Nego matando esquivando Nóis tá na caminhada É o certo pelo certo Não admitir falha se tu ramelau de mancada Com traíra é papo Nóis explode granada Quem diria eu virar empresário Eu que sofri pra caralho Eu troquei meu almoço pela janta Mas eu não paguei pó pra safado pilantra Nóis coleciona pedra de rubi Disse que foi fácil pra conseguir Eu atalho e to aqui Eu já fui camelô hoje sou MC Com muita humildade eu lembrei do passado Isso que tamo pesado Nunca fiz e no próximo Mudou das voltas Cê tô não tá ligado Salve DJ Deng Dá atenção ai parça Só queria um minuto pra eles abafar Tá ligado? Cantar um pouco da realidade Tô frustrado com os bagulho ai Eu não posso ver se tanto de merda acontecer Sem fingir que tá tudo bem entendeu? Vou passar a visão das ruas pra eles Se roubar aqui na quebrada cê vai ser cobrado Os moleque ganha não sei pra ser que tem que ser Peguei sua opinião, sistema, governo Juntei tudo e mandei se fuder Policial matou mais um mano meu Disse que tava cheio de droga na mochila Pilantra sapado na bolsa do mano Só tinha o leite da filha Dona Maria que perdeu um filho Maravilha a vitória cresce sem o pai Tá ai mas a família com o futuro interrompido Tipo de merda que o sistema faz Ou se for parado na blitz, conto pra grande Cuidado pra não assinar o 3-3 É isso que eles querem Nos ver em decadência Esse gostinho eu não vou dar pra vocês não Leandro Milton Royale, sei que cê me entende Coletino Royal dos pegando o baseado Este mundo azul é nós contra o sistema Este é ZL e sente o peso arrombado Querem calar minha voz mas calar vai ser difícil Não abaixo minha cabeça pra pilantra Chiquinho, Chaveirinho, Douglas e Neguinho Meio de favela quero ver peitar a banca E amor Falou Te da Pedição Te da Pedição Obrigado.